Oi gente, boa! Tudo bom com vocês? Olha, vou ler uma profecia aqui incrível sobre o povo de Deus que está aqui em Miqués, no capítulo 4 a partir do versículo 1 olha que profecia maravilhosa tem aqui para todos nós e como que nós podemos nos negociar nele manter a nossa fé, manter a nossa esperança manter as nossas chamas acesas em Cristo Jesus olha só, mas nos últimos dias Miqués 4.1, tá? Acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão os povos irão muitas nações e dirão vinde e subamos ao monte do Senhor e a casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém então esse texto aqui está falando clarissimamente do reino milenar onde as nações terão que subir a Jerusalém elas vão subir a Sião e elas vão com alegria elas vão se regozijando vamos lá aprender vamos aprender do Senhor vamos aprender a palavra que vai sair de lá por meio da boca dos sacerdotes dele as nações vão subir a Jerusalém para aprender com a igreja acerca do reino de Deus e olha o que diz aqui versículo 3 ele julgará entre muitos povos governará e corrigirá nações poderosas e longínquas até as nações que estão longe, longe, em outro continente o Senhor, o próprio Senhor vai corrigir endireitar os caminhos dessas nações essas nações no reino milenar converterão as suas espadas em reis de arados e suas lanças e podadeiras uma nação não levantará espada contra outra nação mas não mais aprenderão sobre a guerra gente, é um momento de paz aqui é um momento onde nós vamos experimentar algo que a terra nunca experimentou em toda a sua vida nós vamos experimentar momentos de paz momentos de fartura sem injustiças sem morte você vai viver nós iremos viver momentos incríveis em que o mundo nunca, jamais experimentou as nações vão ansiar por obedecer e aprender da palavra do Senhor olha que interessante versículo 4 mas a sentar-se a cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira ou seja cada um terá o seu alimento e cada um terá o seu alimento a sua provisão e cada um terá a sua própria casa cada um debaixo tem até uma teoria inclusive essa do pastor Damasio que ele diz que ele não acredita que haverá apartamentos uma casa em cima da outra um apartamento um em cima do outro cada um estará debaixo da sua própria figueira como se estivesse aqui debaixo de um arbusto como esse aqui esse aqui está debaixo de um arbusto debaixo de um arbusto não sei se pode se dizer assim mas aqui está coberto aqui não passa o sol aqui está coberto pelas plantas eu estou debaixo aqui é meu lugar próprio aqui então cada um é como se ele dissesse na palavra de hoje cada um terá a sua casa própria e não haverá que me espante você vai morar na sua casa e ninguém vai tirar você de lá porque a boca do Senhor todos os exércitos ou disse é só por causa disso não é? por quê? é porque que ninguém vai me tirar de lá porque a boca do Senhor disse então se a boca do Senhor disse cale-se diante dele a terra será assim porque todos os povos agora falando por dias de hoje porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus mas quanto a nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todos sempre naquele dia diz o Senhor aí vai falando agora do 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 grande tribulação e entrando para o Armagedon naquele dia diz o Senhor congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligiria as frigir as frigira perdão dos que cocheiam farei a parte restante dos que foram arrojados para longe uma poderosa nação então Deus está dizendo olha vocês que vão passar pela grande tribulação vocês que estarão presos cativos que estão sendo atormentados para as nações eu vou fazer de vocês uma poderosa nação segura firme e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião desde agora e para sempre ou seja desde o momento em que ele decretar isso daí na verdade já está decretado é no momento em que foi estabelecido no monte Sião para sempre a ti ó torre do rebanho versículo 8 monte da filha de Sião a ti virá sim virá o primeiro domínio o reino da filha de Jerusalém quem são as filhas de Jerusalém somos nós né nós somos a filha de Jerusalém nós vamos reinar sobre o monte Sião nós estaremos ali estabelecendo a paz sobre a terra aleluia Miquel 4,9 agora agora porque tamanho grito porque está gritando porque você está com medo qual o motivo do medo não há rei em ti pereceu o teu conselheiro apoderou-se de ti a dor como dá que estar para dar a luz agora você perdeu as esperanças você acha que não existe rei em Israel você acha que não existe profeta na casa de Deus acabou não tem mais já era ele está fazendo a pergunta não meu filho não é isso que está acontecendo o que está acontecendo é que por um momento sofre dores sofra as dores que tem que sofrer esforça-te ó filha de Sião esforça-te ah mas está doendo muito esse dia ainda não chegou sofre as dores que tem que sofrer tem que passar pelas dores não tem jeito sofre as dores esforça-te ó filha de Sião como é que está para dar a luz lembra lá de Apocalipse capítulo 12 quando a mulher dar a luz ao filho varão quem é esse filho varão? esse filho varão é o Cristo formado na igreja que foi arrebatado até o céu ele faz um link direto ali com Maria com o povo de Jael no Egito e com a igreja ele vai linkando tudo isso daí o filho varão dá a luz né ou seja o filho varão a igreja dá luz ao filho varão a igreja forma o filho varão ela resplandece o filho varão esse mesmo que foi arrebatado né é o Cristo ela dá a luz esse Cristo né e olha aqui ó sofre as dores esforça-te ó filha de Sião como é que está para dar a luz porque agora sairás da cidade e habitarás no campo e virás até a Babilônia ali porém serás libertada você vai para a Babilônia você vai para a cidade você vai sofrer as dores mas vai chegar o momento em que você será liberta ali te remirá lembra do que o Senhor Jesus disse em Lucas quando sobrevier essas coisas levantai as vossas cabeças aos céus porque está próxima a vossa redenção ali o Senhor remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos esforça-te dar a luz né sairás da cidade habitarás no campo e virás até a Babilônia vocês virão esse processo terá que acontecer com os profetas vai ter que sofrer vai ter que é ali mas o Senhor em pouco tempo sofre o afredicião sofre sofre as dores é necessário tem rei ali tem profetas ali e ele te remirá ele te remirá das mãos dos seus inimigos acham-se agora congregadas muitas nações contra ti que dizem seja profanada e veja os nossos olhos o seu desejo sobre o Senhor vocês vão debochar e vão rir da gente mas não sabem os pensamentos do Senhor nem lhe entende o plano que as ajuntou como feixas na eira você sabe as profecias você sabe que é o próprio Senhor que está ajuntando você lê Apocalipse 5 Apocalipse 6 Apocalipse 9 você está lendo ali os textos de Apocalipse 8 Apocalipse 9 que fala da 5ª trombeta da 6ª trombeta que fala que é o próprio Senhor que está ajuntando as nações ali e eles estão achando que vão acabar com o povo de Deus que vão acabar com Israel agora nós vamos terminar agora nós vamos acabar agora nós vamos eliminar mas é o próprio Senhor que está fazendo isso e diz o texto eles nem tangenciam os pensamentos do Senhor porque é o próprio Senhor que está ajuntando eles como um feixe colocando todo mundo ali no mesmo lugar ajuntou como feixes na eira levanta-te debulha ó filha do Senhor porque farei de ferro os teus chifres o teu poder a tua autoridade e de bronze as tuas unhas e eis-me-us sarais a muitos povos ou seja você sabe que na guerra do Armagedon não é só Jesus que vem é ele que vem junto com o seu exército e nós vamos guerrear com ele tá nós vamos guerrear com ele porque a guerra não é só ali em Jezeel ela começa em beija vai subindo vai subindo vai subindo eu já falei sobre esse vídeo uma vez aonde a guerra ela vai beija boja beija boja vai subindo vai subindo de Edom pra boja vai pegando e o culmina culmina aonde o Senhor sozinho disse o profeta Isaías aonde o Senhor sozinho ele pisa o lagar da ira do Senhor então nós vamos guerreando com ele até um certo ponto chega um certo ponto é que nós vamos nos espalhando pra terra pro mundo e ele sozinho vai pisando ali a ira e pisando como se pisa em uvas né bom então nós vamos esmiuçar muitos povos e o seu ganho será dedicado ao Senhor aí é aquilo que nós lemos né sobre os bens os dispostos da guerra que serão todos levados para o Senhor a igreja vai pegar os dispostos da guerra o ouro a prata o bronze né vamos pegar tudo isso desde as nações e nós temos textos claríssimos que falam sobre isso e esse é mais um né e o seu ganho será dedicado ao Senhor e os seus bens ao Senhor de toda a terra que mensagem maravilhosa Miqués capítulo 4 gente quando a gente lê esses textos quando nós lemos essas profecias não te dá um ânimo não te dá uma força não te enche de alegria o coração isso aqui está escrito para você isso aqui é para mim isso aqui é para você isso é uma palavra poderosa irmãos por isso a Bíblia fala ó filha de Sião sofre as dores e se esforça porque vai valer a pena vale a pena servir ao Senhor vale a pena sofrer por amor ao Senhor se com ele sofrermos com ele reinaremos esse aqui é o reinar e a gente não só reina a gente reina vence inimigo pega bens leva para o Senhor se regozija meus irmãos é um reino de justiça é um reino de paz é um reino de alegria né que o Senhor ele possa trazer essa é é todo esse sentimento de reino de vitória de porvir nós não andamos por vista andamos buscando é aspirando por algo que há de vir que é o reino de Deus essa era a alegria dos profetas quando eles sofriam quando eles padeciam eles não ficavam olhando para o lado ver quem estava prosperando ou não eles ficavam olhando para o reino eles ficavam olhando para o que o Senhor estava preparando para eles e é assim que um profeta do Senhor deve andar você profetiza você profeta anda dessa forma ande como aqueles a quem o mundo não pode ser digno dos seus pés amém fique aqui com essa palavra em nome de Jesus não pode ser amém apó